Ex-BBB, João Luiz quer ampliar debates sobre educação como apresentador. Desde que saiu do Big Brother Brasil 21, o professor João Luiz Pedroso, 24, tem encarado uma série de mudanças. É muito louco, a minha vida mudou completamente, diz. Para começar, ele trocou a pacata cidade extrema no sul de Minas Gerais e com cerca de 30 mil habitantes pela cosmopolita capital parista que tem mais de 11 milhões de moradores. Veio com toda a família, o namorado Igor Moreiro e as suas duas chinchilas e a calopsita que já viviam com o casal. Trocou também as salas de aula pela carreira atrística, mas continuará atuando na área que o encanta. A educação contratada pelo Grupo Globo, João Luiz apresentado atualmente, o 33 cents, exibido no Multishow e no Globoplay, e vai estrear em setembro o programa Intervista do Canal Futura e também estará disponível na plataforma de streamer. No Trace Tret, ele comanda quadro em que mostra a história, projetos e iniciativas desenvolvidas por jovens das diversas periferias do país na área de educação e ciência. Já o entrevistado terá um tema principal, o centenário de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, que criou o método pioneiro de alfabetização dos adultos e se tornou uma referência do Brasil e do exterior. A minha paixão por dar aula está agora nesse espaço, afirma. Mesmo antes de entrar no BBB, ele conta que muitas pessoas já falavam que ele levava jeito para ser apresentador. João Luiz também escreve o primeiro livro, que será sobre geografia e disciplina na qual foi professor. A obra deve ser lançada em novembro desse ano pela editora Rappi Coris. Estou muito feliz com esse novo momento da minha vida. Era um sonho que eu tinha e que começara a ser estruturado, afirma. Para o ex-BBB, por mais que possa parecer clichê, a educação é bairro de tudo. Até mesmo para as pessoas saibam usar melhor as inúmeras possibilidades e ferramentas oferecidas pela internet sem caírem em fake news ou realizarem ataques e praticamente ofensa. Falta gente para educar a população, as pessoas terem compreensão que realmente estão do outro lado e existe um ser humano. Destaca. Recentemente no Twitter, o professor desabafou. Caracas, não importa o que eu faça, as pessoas sempre tentam me diminuir. Estou trabalhando pra caralho. Acabei de estrear um programa e em setembro sai outro. Tem gente falando que eu não tenho conteúdo, que eu sou isso e sou aquilo que saco. Questionado sobre o assunto, o João disse que é muito tranquilo lidar com os haters porque está psicologicamente bem. Ele afirma em entusiasmo da terapia, se eu não estivesse psicologicamente bem, a quantidade de mensagens que eu recebo, talvez eu não conseguisse lidar da mesma forma. O SBBB faz questão de diferenciar o que é hate e o que é racismo. Afirma, por exemplo, não se incomodar se alguém diz que não gosta dele ou que ele é chato. Mas tem muita gente que manda mensagem que são injúrias calciais pesadas. O que muitas pessoas fazem em crime, a gente precisa nomear muito bem essas coisas, fazer a decisão reforça. Você não gosta em mim, tudo bem, mas não me venha com o seu racismo porque aí é outra coisa ali. O professor foi alvo de racismo dentro do Big Brother Brasil em um episódio que já entrou pra história do reality quando o cantor Rodolfo Matheus, 32, comparou o cabelo Black Power dele com o peruca de uma fantasia. O episódio sustentou uma série de debates fora da casa. Sobre a sua experiência no BBB, João Luiz disse que não faria nada diferente. Pondera também que não existe uma forma para ser campeão, já que toda a dinâmica do programa muda conforme as pessoas que estão na casa de acordo com a própria situação do país no mundo. Não tem como dimensionar tudo isso, destacou. Durante os três meses que ficou no Big Brother, ele foi eliminado, faltando 12 dias para o final. O professor fez uma grande divisória com a fredora Camila de Lucas. Os dois foram chamados até as imagens para a forte conexão que tiveram. A amizade diz ele. Segue firme. A gente só não acorda, dorme e faz tudo junto, mas a gente se fala sempre, 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 afirma, acreditando que mantém também conversas constantes com outros bloggers como a Carla, Dias e Gil do Vigo. Participaria de outros realities com certeza até mesmo, ou no limite iria sim, seria uma experiência muito diferente do meu habitual respite. Os planos para oficializar o casamento com o Igor em uma seleção seguem de pé, mas João Luiz afirma que o casal vai esperar a pandemia passar, indagado sobre filhos, ele diz que o momento não pensa nisso, mas os planos futuros talvez sim, não descartam a possibilidade. Lacuna educacional. Para João Luiz, o cenário da escola da pandemia é assustador. Eu vejo futuramente uma lacuna educacional muito grande. Por que estou dizendo isso? Porque nem todos os estudantes adaptaram a modalidade de home arts às aulas e às distâncias. Também afirma se preocupar como vai se recuperar a escola como espaço de vivência educacional. Na avaliação do professor, novos caminhos precisam ser pensados, e para isso é fundamental pensar em políticas públicas. O principal foco para a modalização da educação, mesmo em termos públicos, que vão desde o salário de professores até a estrutura escolar e o oferecimento de acesso à internet às crianças e adolescentes, destaca. João Luiz ressaltou que está muito feliz em poder fazer parte e ampliar a discussão sobre o tema com seus novos programas. É uma forma de me levar à luz em um momento em que há uma grande negacionista no país e no mundo. Quando a gente vê a teoria terraplanista, ou a gente falando que não vai se vacinar, gente, isso é legal de pesquisa indigna-se. E aí Tchau.